Com a crise, milhões de desempregados, muita gente busca uma oportunidade nos concursos públicos, né pessoal? E a gente sabe que a estabilidade é o principal atrativo. Por isso, em Presidente Prudente, a procura por cursos preparatórios segue em alta. A Rebeca tem formação superior em psicologia, mas voltou a estudar. Assim como milhões de brasileiros, ela perdeu o emprego e viu no cursinho preparatório a chance de agregar conhecimento para retornar ao mercado de trabalho e, quem sabe, até mudar de carreira. A gente tem que ser polivalente aí no mercado de trabalho. Nada como a gente estar sempre se atualizando. Esse que é o objetivo. Essa é uma vertente de muitos profissionais, mesmo empregados. Há quem sempre esteja preocupado em atualizar os estudos. Segundo o professor do cursinho, Douglas, houve aumento na procura pelas aulas. Os alunos procuram bastante concursos preparatórios para, assim, no começo do ano já estarem se preparando para os concursos. A gente tem um aumento de 20% em média desses alunos. Passar por uma crise financeira pessoal, o medo de ficar sem trabalho, são fatores que influenciam muitas pessoas a dedicar tempo aos estudos para conseguir um cargo também em concurso público. Essa alternativa é garantia de estabilidade profissional e, principalmente, para o bolso. Segundo pesquisa de um site especializado em carreiras públicas e cursos, aproximadamente 21 mil vagas estão disponíveis pelo país. E o que é melhor, há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. A Larissa é advogada, mas sonha com um cargo público. O concurso público é uma opção muito boa por causa da estabilidade. Em casa, ela fica entre 5 e 6 horas acompanhando as videoaulas pela internet para complementar o aprendizado que vem dos livros de direito. Eu trabalho das 10 às 5, a hora que eu chego em casa, às 18 horas, eu começo a estudar e vou até às 23 horas, estudando todos os dias. Está confiante para o próximo concurso? Sim, tem que estar, né?